Música E aí minha faqui quem fala é o mano Cauêzinho E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Bad Wars no canal E eu estou com essa família do barulho Pessoal eu vim aqui só para avisar que esse vídeo ficou muito épico Vocês curtiram tanto os últimos vídeos de Bad Wars com a família Que eu decidi trazer mais Então já pega a pipoca, vai deixando o like e bora para o vídeo Vamos lá E galera vamos começar a nossa querida partida de Bad Wars com a família Crafty Tudo bem? Ai galera Vocês estavam com saudade e eu trouxe eles aqui Eu vou começar falando com o cara que é A pessoa que é mais complicada de jogar porque ele vai muito para frente Eu bolei uma música para esse momento Você tem uma música? Vai pode cantar essa música Eu só preciso que o Jazz venha lá Eu só preciso que o Jazz faça o som do violão Tá bom vai Eu estou mostrando aqui a galera vai curtir hein Vai Jazz faz o som do violão hein por favor Essa é a família Crafty Invadindo a sua Bad Wars Vamos juntos conquistar The Voice Yeah Juntos vamos além Yeah Eu adorei a música que ela teve ritmo contagiante Vocês gostaram Ai galera Nossa eu fiquei com muito medo de vocês não gostarem da minha performance cantando Foi bom velho Não Linda linda Eu chorei quase Sério Faltar a vontade de vomitar que você não faz ideia Eu fiquei muito mais tranquilo agora sabendo que vocês gostaram Meu Deus Como que a gente tem que ganhar esse Bad Wars que essa família é muito louca Não tem como Com essa galera da pesada Da pesada Poucas e boas Bora lá Ó o que eu vou fazer Estamos sendo atacados Estamos sendo atacados Ai meu Deus Eu já defendi um atalho Eu vou contra o diamante Tá vai lá para o outro diamante Spock Eu vou ficar com o outro aqui Porque o Spock consegue se defender Mas né Oi Calma aí tem um cara em cima de você Confia 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 no pai Confia no pai Confia no pai Confia no pai que o inimigo cai Confia Confia Tá A real que não adianta É ó a gente pode tentar ir por baixo onde a menininha ta indo aqui também Ele vai cair Protege Protege o meu superior Ó pulou 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 Atacou Nossa o cara foi combado sem sobra Caraca caralinho Olha aqui ó o que eu tenho na mão pra vocês Vem calma aí Vai 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 CT TÉ TÉ Já foi Que isso a menina na'. A menina não cai vela Pronto Foi foi foi... Mais um Outro Boa O cara ta indo na nossa O TTT atrás de você Nossa Boa Socorro O Spock protege a base Nossa ele ta aqui Que que foi esse Brasil Que time é esse O Jazz chegou só de Eu e o Cauê só fomos abrir Tem 9 Dilma já O Jazz já chegou de ar O Jazz foi o suporte do nada apareceu uma picareta Cara o Jazz conseguiu levar Não não vocês viram que o Jazz levou Em menos de 10 segundos Que isso galera vamo pra la vamo ajudar Que que ta tomando dano ali ó O vermelho vai pra cima o vermelho vai É o vermelho ta com duas ilha mano Calma Cauê Vem Cauêzinho Pera ai perai Boa Bbola Vai 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 Calma 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 Ixi pera calma Espada melhor Prepara pro ataque Perdão Cauê Não você não me derruba relaxa Valeu valeu Vai Jazz vai 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 Jazz Relaxa que eu tô te segurando Ah, não deu Nossa, Jess, mal, velho Calma, vamos fazer isso de novo A estratégia Eu e o Cauê a gente abre Tá, calma, Jessão, vamos fazer isso Eu e o Cauê a gente vai abrindo e você já vem por trás Protegendo, ok? Tá, tá, mas eu preciso de tesoura O TT, peraí Aqui é igual ameixa, aqui você deixa Nossa, meu Deus Não Parceiro, aqui é baixa memória, meu parceiro Tá tirando, e aqui Ô, mano, com licença, vou levar um aqui, ó Já levei um, vai ser dois Ah, não vai ser dois, não, Brasil Mas aqui é baixa memória, TT Me respeite Ô, galera, a gente já limpou As caminhas tudo, né, velho Eu dei mó sorte ali de levar a cama Ô, olha que engraçado O village da equipe amarela é um zombie village Que negocia diferente É, muda, os villages de cada ilha muda Mano, vamos focar, então, ficar forte pra pegar o azul Tá, eu vou tentar matar os vermelhos aqui Porque do vermelho já Saraivada Mano, eu já vou chegar nesse azul Combando sem sopa de P1, P2, P3, P4 já Tudo demais, mano Caraca Cadê todo mundo fazer upgrade aí? Ó, vou focar em upgrade agora Upgrade? Que upgrade, Jazz Enquanto nós estamos preparando Nosso inimigo está ficando mais forte, velho O tempo é força Não vamos deixar com que ele fique forte E tem o dia do Jazz Ghost Alguém traduz isso aí? É, por favor, alguém Alguém tirou açúcar da mamadeira dele Galera, e eu sei que vocês gostam muito de Bad Wars com a família Então eu já vou pedir pra vocês deixar aquele tapão no gostei Que é muito importante No último vídeo a gente chegou a 22 mil likes Eu quero que esse vídeo chegue a pelo menos 25 mil no primeiro dia Ah, já chegou Cara, a gente conseguiu já levar duas equipes, cara Duas equipes no menos de 10 segundos Tem um vermelho vivo ainda, vocês viram isso? Galera, me traga o like se você quiser mais uma parte de Bad Wars com a família Craft E vai metralhando aí que se tiver muito like eu trago a próxima vez Vai metralhando Morreu, morreu vermelho Metralhadora de like Metralhadora de like Ó, TT, eu já tô fazendo aqui, ó Peraí, peraí, peraí Mano, na moral Na moral, eu preciso... Mano, se eu tivesse uma TNT agora, eu juro que eu conseguiria levar do azul, véi Só preciso de uma TNT Calma, relaxa Tem bola de fogo, serve Oh, eu tô no time do azul Eu tô no time do azul escondido Ah, mano, você não avisou Calma, Cauê, eu tô chegando A dupla de ataque dinâmica, Cauê e... Caraca, os caras não sabem que eu tô aqui Vem, vem, TT Ó, atrás de uma TNT, por favor Rápido, beleza Ah, não Tô aqui o Jorginho Bola de fogo Pessoal, um Silverfish me derrubou, vai Um Silverfish derrubou Aonde eles... Eu tô na ilha do azul aqui, mas esconde daço Ah, não Me viram Eu tô aqui só curtindo Me viram Não Eu caí Me viram, Jazz Eu já tava todo escondidinho ali Aonde que tá o baú do fim aqui, véi Eu não tô encontrando ele Como assim o baú do fim? Ah, eles somem às vezes pra mim Ah, tá Isso é um bugzinho que acontece rapidinho E já tem, mano Bob E aí, Bobão Como é que você tá? Você tá bonito, hein? O que você vê no cabelo, hein? Ah, ah E esse nariz aí? Cato de Dima já, viu, galera Cara, o Bob é muito bonito, cara É sério O Bob é o herói mais bonito que existe no mundo Obrigado, Bob Galera, dê uma melhorada na nossa armadura e nossa espada, ok? Posso comprar na loja alheia? Na promoção? Pode Lá tá em promoção, inclusive, viu, Jazz? Tá dois... Queima de estoque Na verdade, você pode comprar do lado Se você melhorar a ilha por lá, também melhora a nossa Não a deles, entendeu? Aí você pode ficar melhorando também Aham, entendeu, Jazz? Vocês não querem lá, não? Porque eu tô aqui na beira da... Então, lindão Eu tô fazendo só minha espada Se vier a nós três aqui, ó Jazz, Jazz, faz a picareta Calma, defina a função Não, já tô de picareta aqui, mano Eu quero fazer um machado Boa Jazz vai ser um suporte Eu tenho bola de fogo e TNT Nossa, vocês querem... Bola de fogo Querem combar sem sopa, mano Todo mundo Vamos fazer um ataque organizado Pela primeira vez Pela primeira vez Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Não, os caras tão vindo Deixa eles vindo, então Deixa eles vindo Ó, eu já... Mano Galera, peguei 12 diamantes Eu vou voltar pra base Daí dá pra dois fazerem uma armadura de diamante, ok? Mano, eles tão construindo um forte, velho É Caraca Não dá pra fazer uma armadura de diamante? Dá sim, ó Nossa Nossa Vamos embora Que rebatida maravilhosa Não, não O que você falou? Eu tentei Ó, Cauê, Jazz e Spock Eu tenho seis esmeraldas Ah, tá Esmeraldas dá sim Seis esmeraldas Dá pra usar elas pra virar diamante Quem quer seis esmeraldas? Diamante? Ah, é verdade Pega alguém que comba bem Pode virar diamante aí Eu não faço questão não Eu acho melhor o... Assim, o melhor de todos Que é o Jazz Eu acho Eu voto no Jazz Aonde vocês estão, velho? É, eu tenho que ter resistência Eu tenho que ser tanque, mano Vai Então vem cá, Jazz Ó, eu dou aqui no meio Tanque Nossa Ah, eu sou importante Eu sou o Jazz Ghost, né Meus caros amigos Ah, eu tenho que tá com machado aqui Com a tesoura aqui Aqui, Jazzão Vem aqui no meio, ó Eu já tô com sete esmeraldas Ó, ó, ó Peraí, peraí Seguinte A nossa estratégia vai ser o seguinte A gente pode ir pro meio Fazer uma ponte por cima Nossa, ó Calma Faz uma madurinha básica Pra você, pelo menos Meu lindão Eu não preciso Eu não preciso dessas coisas Ele tá de escuro Eu preciso assim Eu não preciso dessas coisas, lindão Aqui, aqui é... É... Eu ia falar alguma coisa Muito legal Mas eu esqueci Posso te definir uma função boa Pra você dizer, por enquanto? Ficar na base? Não Essa vai ser uma função Muito importante Ô, tem Você tem esmeralda? Não é ficar na base Tem esmeralda dentro do baú Pock, eu queria te definir a função De você pegar ouro E fazer espada de ferro Pra deixar nos baús Quando a gente morrer, mano Já teve problema Quando a gente morrer Que legal Nossa, que função Nossa Gostou dela, Spock? Amei A gente pensou em você A gente pensou em você Altertei, Jess Tó Tó A real que O Jess tinha razão, né? Eu fiz aqui a armadura Jess, eu te amo, tá? É só isso Galera, comprei uma poção De speed Galera, ó Eu posso entrar dentro lá Com uma poção de visibilidade Estou com ela aqui comigo Tá, isso aí vai chamar atenção Pra você Aham É só a gente definir as coisas Mano, eu tô com uma TNT Eu tô com duas bolas de fogo Todos os itens Só precisam me segurar, mano Me resguardar Só precisam te segurar? Tá bom, eu te seguro Nossa, mano Peraí Será que eles têm conexão? Ah, não tem conexão pro outro lado, não É Se tivesse dos dois lados Conexão A gente tinha que entrar Cada um de um lado Bom, galera Fiz aqui algumas estratégias E dá pra gente ir Bom, vamos ver o seguinte Mano, eu tô com três bolas de fogo TNT, pode ir lá se quiser Calma, calma Spot, Spot, Spot Jazz e Cauê Não, não, não Todo mundo Ah, mano O Cauê nunca Velho, o Cauê é o que não joga junto Desculpa É que eu fui na ponte A gente tá só se organizando aqui, cara Peraí, posso ligar? Eu tenho uma coisa Não, não Agora eu não quero o Cauê no time Deixa Mano, o Cauê no time Você foi expulso do time Você foi expulso Vem, Jazz A gente tá aqui na Ilha Vermelha Vem, Jazz Eu achei que o Anzana é do meu time Nossa, você foi muito Ah, que achou Eu juro por Deus Eu achei que era autêntico Não importa Você foi sem avisar de ninguém Eu achei que era autêntico Aí eu fui reto Aí o cara tacou uma bola de fogo Eu falei Nossa, autêntico Você tacou uma bola de fogo Aí eu descobri que não era o TT Oh, na moral Eu voto em expulsar o Cauê da equipe Expulsar Também acho O melhor do time Se não expulsar, véi Que isso Spock Vamos lá Primeiro ataque Lane 1 Spock Fire in the hole Vai Pum Cauê não é o melhor do time Spock Fire in the hole Vai Boa, galera Spock Fire in the hole Vai Pum Ah, vou pegar a TNT Que eles vão precisar E aí, cadê o Cauê? Pera aí, eu tô chegando com a TNT Ah lá Atrasado Ah lá O por de Atrasado Jazz, posso ser Posso tomar a posição de visibilidade? Pera, pera Deixa o Cauê chegar Cheguei Mano, lembrando, galera Se falhar Eles vão querer vir com a gente Então Não, pode vir Pode vir Tudo bem Vai, vamos Bora, galera Ó, calma Cauê, calma Vai avançando Faz a ponte Pra eu tomar minha invisibilidade Deixa o Jazz pra trás Vai você na frente, Cauê Vai, vai, vai Eu vou pular ali Ó como é que eu sou vida louca Ó como é Ô louco Ô louco, não Ai, caraca Boa Boa, vai isso mesmo Vai tacando bola de fogo Vai lá Nossa, ele tem arco Vai, 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 vai Matou Tomei posição de visibilidade Tô indo na frente Calma Vou avançar Espera, Spock Você tá indo junto Vai Nossa, alguém já caiu Vai, já caiu aqui, ó Já levei Eu caí pra fora Que isso, mano E aí os caras me zoam do meu time Vem, vem, Jazz Vem, Jazz Por trás, vai, por trás Mais shift, shift, shift Tô fazendo mais espada, time Que é o meu trabalho Vem, vem, shift, shift, shift Jazz, shift Shift, shift Não, mas o que você tá fazendo? Não, a gente vai por trás Eu tenho TNT A gente vai explodir e destruir a cama Mas onde é que será que é a base Nossa, mano Que fortaleza que os caras fizeram Calma, calma, calma Volta, vai Já vem voltando, galera Tô chegando O reforço tá voltando, time Aqui não para a produção de Fica olhando minhas costas aí, hein Isso Vai olhando minhas costas Pronto Só vem, pai Eu tô refazendo a ponte aqui Ó, aqui abaixa a memória Aqui você deixa, parceiro Não, não, não Quebrou, não quebrou Jazz, tem picareta Calma, Jazz Tenta TNT, parceiro Boa, cara Ah, velho Eu sempre falo, vai, Jazz Boa, galera Boa Pingu Foi um? Eu vou morrer Não, matou Tem uns cara Tem uns cara de Tem uns cara Ó, presta atenção Foto último De arco e flecha Em cima da armadura azul Não, então Só tem um vivo Ô, ô, TT Uh, uh Calma Não, cara Parece a segunda TNT, hein, parceiro Não, não Essa você mitou Não vou mentir não O Jazz é o melhor jogador do time Não tem como É verdade Me perdoe Boa, Jazz, Gu Boa, pinguinha, não Eu fiquei com medo Mas a hora que o Jazz Cadê? Cadê o cara, mano? Cadê? Ai Nossa Eu só vi o Spock varrando Cadê o cara? Tô bloco O cara vai vir na gente Eu voltei pra base já Relaxa, Spock Avisa se ele vim, mano Eu vou lá caçar Eita Eu vou lá caçar Está aberto a temporada de caça Ah, não Baixa memória como sempre É o Baixa Memória, parceiro Uhul 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 Galera Conseguimos ganhar a nossa partida De Bad Wars Se você curtiu Por favor, não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Se inscreva no canal da família Craft Do Authentic Do Spock E do Jazz Que vocês vão ver que vocês vão se arrepender, hein Família Fiquem com Deus Até amanhã E tchau Falou, galera Falou Até mais, galera Tchau